Música Geralmente o nosso risco que nós corre mais constantemente é sobre o risco, sobre muitos assaltos que ainda ocorrem e tipo também os acidentes que nós trabalhamos no dia a dia 24 horas nós sabemos que não é fácil dirigir nesse trânsito aí dentro da cidade tem que ter muita atenção, nossa dificuldade geralmente é isso falta de segurança pública no caso, de segurança com vocês, falta de assalto, esse tipo de coisa e também acidentes, acho que ainda tem muito motorista que diz respeito aí, o motociclista muito, muito, nós corremos no dia a dia e nós vemos o dia a dia como é nós temos que dirigir tanto nós como pelos outros, porque não é fácil nós sair da nossa casa e nós não sabemos se nós vamos voltar porque esse trânsito é muito perigoso inclusive até perdemos uns amigos aí faz uns meses então nossa dificuldade é essa, mas nós temos que estar sempre com atenção na rua aí trabalhando porque nós temos que levar o pão de cada dia para a nossa casa e é isso aí, a dificuldade é essa que nós temos que levar o pão de cada dia para enqü sibling